Domingo, 19 de julho de 2020, resultados do futebol. Paraná 0, Curitiba 1, Londrina 1, Atlético Paranense 1, Sport 1, Santa Cruz 2, Afogados 1, Vitória de Pernambuco 0, Salgueiro 1, Náutico 2, Decisão 0, Central 5, Petro 5, Petrolina 0, Senhora 1, Ferroviário 0, Independência 1, Atlético da Paraíba 0, Souza 1, Botafogo da Paraíba 1, Port Malt 0, Souza 1, Rapton 2, Tottenham 3, Leicester 0, Manchester United 1, Chelsea 1, Paraná 2, Sampdoria 3, Pretia 2, Spal 1, Fiorentina 2, Torino 0, Dino 1, Lete 2, Napoli 2, Dinézio 1, Roma 2, Internacional 2, Alávia 0, Barcelona 5, Adoli 2, Bet 0, Vila Real 4, Ebar 0, Atlético de Madrid 1, Rosso Cedão 1, Espão 1 0, Celta 0, Granada 4, Atlético Bilbao 0, Leganés 2, Amaduí 2, Levante 1, Setaf 0, Osasuna 2, Malarca 2, Sevilha 1, Valência 0, Pelinenses 1, Vicente 0, Guimarães 1, Marítimo 0,